Vamos para a reportagem da Rainha do Brás, que denuncia as funcionárias por golpe aqui em São Paulo. Veja comigo. Furto. Lavagem de dinheiro. Agiotagem. Quais são os traumas que ficam nisso tudo? Injustiça, crueldade e frieza. Uma trama muito bem costurada em um dos centros de compras mais populares do Brasil, a região do Brás, em São Paulo, capital. Os clientes depositavam dinheiro na conta dela, faziam pix na conta do namorado, na conta da irmã também e, por terceiro, tinha uma cúmplice. Foram meses de produção em cima de um inquérito policial extenso. Numa reportagem investigativa especial e exclusiva, o Cidade Alerta entra agora na história da Rainha do Brás. Sabe o que essas três pessoas têm em comum? Elas têm medo de se identificar, pois desvendaram um grande esquema de corrupção. A vítima, uma mega empresária, dona de várias lojas, que diz ter perdido uma fortuna. Quanto dinheiro ela roubou de você? Passa de um milhão e meio. Por quanto tempo que ela ficou te roubando? Um ano e quatro meses, aproximadamente. O caso foi denunciado à polícia com as primeiras provas obtidas pela empresária. A investigação apontou o esquema de desvio de dinheiro e o prejuízo para a Rainha do Brás. Aproximadamente 700 mil reais. Além das três funcionárias, segundo o inquérito policial, o esquema envolvia dois colombianos, conhecidos na região por agiotagem. Ela pegava o dinheiro e entregava para o namorado dela, que é um colombiano. E ele e ela estavam agiotando esse dinheiro na rua, os dois. Segundo a polícia, parte do dinheiro que eles usavam para lucrar com os juros abusivos vinha da loja onde as suspeitas faziam os desvios. Enquanto praticavam o suposto crime, as mulheres ostentavam uma vida luxuosa, com carros e roupas de grife. O que não era compatível com o salário recebido por elas, cerca de 3 mil reais. Mas como as vendedoras conseguiram, por tanto tempo, desviar boa parte dos ganhos da loja, sem que ninguém percebesse? Mesmo com o inquérito concluído e o indiciamento feito pela polícia, as suspeitas estão livres, aguardando a decisão do Ministério Público, se oferece ou não a denúncia à justiça. Por essas ruas movimentadas, passam milhares de pessoas por dia. A região é famosa em todo o Brasil pela confecção e comércio de roupas. Aqui, mesmo em tempos de crise, o mercado é sempre aquecido e corre muito dinheiro. Um cenário de encher os olhos e que chamou a atenção de duas irmãs. Logo, uma delas conseguiu emprego em uma das lojas da Rainha do Brás. Foi uma indicação de uma amiga que trabalhou com ela já e indicou ela, ela veio trabalhar comigo, se mostrou uma pessoa confiável, que precisava do trabalho. De início, ela se demonstrou uma pessoa bem competente. A funcionária ganhou a confiança da empresária e foi promovida a gerente. Por indicação dela, a irmã e uma amiga também foram contratadas. Não demorou muito para o trio começar a desviar dinheiro da loja. No início, pequenos valores. Mas o crime tomaria uma proporção muito maior. Em que momento que você percebeu que você estava sendo enganada? No inquérito policial, os testemunhos de outras duas pessoas confirmariam os crimes praticados contra a empresária. Uma delas chegou a ser ameaçada. Para ela, depois que decidiu depor de maneira contundente, se tornou o principal alvo dos integrantes da quadrilha, que andariam armados e usariam de graves ameaças para intimidar as pessoas. Tanto que outros funcionários da loja teriam omitido a verdade nos depoimentos prestados às autoridades policiais, o que dificulta o trabalho de investigação. Porque, na verdade, desde quando eu entrei na loja, eu que comecei a perceber. A partir do momento que eu entrei ali, eu já sabia o que estava acontecendo. E elas tinham muito medo de eu contar para a pessoa responsável da loja, muito medo de eu falar o que eu estava sabendo. Elas tentavam esconder, só que elas sabiam o que eu sabia. Tanto que tem uma mensagem que ela manda para uma das funcionárias da loja, dizendo que se eu abrisse minha boca, eu ia junto. Ainda de acordo com as investigações, as irmãs usavam o dinheiro retirado da loja para praticar agiotagem. Nós estamos agora cumprindo uma cota, uma manifestação do Ministério Público, que pediu para ouvir pessoas que adquiriram mercadorias e que tiveram também relacionamento com essas autoras, com essas indiciadas. A polícia descobriu também que boa parte dos lucros ilícitos eram enviados para a Colômbia, país de origem dos outros dois suspeitos. A remessa, por si só, de valores para o exterior, não é crime. Mas, se foi do proveito do crime, se essa remessa está diretamente relacionada ao crime, inclusive pode ser, inclusive, dado pela justiça, posteriormente, a requisitada restituição dos valores, se é que é possível descobrir para quem elas direcionaram esses depósitos no exterior. A desconfiança de que algo muito errado acontecia na loja veio depois que a empresária e outros funcionários estranharam a mudança rápida no padrão de vida das irmãs. Uma das aquisições das suspeitas foi esse terreno, comprado com a entrada de 10 mil à vista, em dinheiro vivo. Elas ainda teriam pago mais 8 mil para o serviço de terraplanagem do local. Já a amiga das irmãs chegou a comprar um carro de luxo. Ela esqueceu o extrato da conta dela na loja. E aí, quando eu peguei esse extrato, eu me assustei. A movimentação diária na conta dela. 2 mil, 3 mil, 5 mil, 8 mil. Como é que uma pessoa que ganha 3 mil reais tem uma movimentação diária? De 6 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil, 5 mil, 7 mil e assim por diante. Olha só, o caixa da loja fica bem de frente para os clientes. E duas câmeras de segurança, uma de cada lado, registram tudo o que acontece aqui. Porém, a gerente suspeita se aproveitou do único ponto cego, que é assim, ao se recuar para perto do estoque, para roubar e repassar dinheiro em espécie. Apesar de todos os cuidados que tomou para não produzir provas contra ela mesma, ainda se aproveitou dos últimos dias de trabalho para furtar também os arquivos do sistema de monitoramento. Em mensagens de áudio obtidas com exclusividade pelo Cidade Alerta, uma das irmãs fala sobre os pontos cegos na loja e debocha da Rainha do Brás e dos funcionários. Minha filha espilantra dizendo que eu usava jaqueta de frio sempre para poder esconder dinheiro nos bolsos que tinham os pontos cegos que eu fazia rolinho de dinheiro, nananã, nananã e tudo mais. Só que tipo assim, as câmeras não pegam, né? Então ela se... Uma das suspeitas chegou a mandar uma mensagem para a ex-patroa se dizendo arrependida. Eu me arrependo de ter me sujado. Eu me arrependo por tudo que eu fiz. Em outra mensagem, uma das irmãs disse que poderia ser presa e não poderia falar nada por medo de ser morta. Em junho deste ano, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de uma das mulheres e confiscou o celular e notebook da suspeita. Nos aparelhos foram encontrados comprovantes de transferências bancárias e conversas com clientes. A polícia também esteve na casa de um dos colombianos, onde apreendeu mais comprovantes de transações bancárias. Quando o cerco se fechou, em dezembro, as irmãs enviaram mensagens para a patroa avisando que não trabalhariam mais na loja. Esse foi o último contato entre elas. Com a conclusão do caso pela polícia e o indiciamento dos suspeitos, o Cidade Alerta descobriu que as irmãs se mudaram para o interior de São Paulo e que trabalham em lojas na cidade de Ribeirão Preto. Procuramos ainda pelas suspeitas nos endereços onde moram. Ninguém foi localizado. Ela não está trabalhando hoje, mas ela também não está atendendo ao interfone. Fomos então atrás da advogada que representa as irmãs. Conseguiram se receber amanhã de manhã? Ela dá outra versão para o recebimento de valores nas contas pessoais das suspeitas. Segundo as duas investigadas, a pedido da própria empregadora, elas utilizavam as contas particulares para recebimento de pagamento de clientes. Esse pagamento via PIX não deveria ser repassado então para a empregadora em algum momento? O que foi informado, elas repassaram sim, mas em todos os momentos a utilização das contas das duas investigadas era a pedido da empregadora. Mas, através dos extratos bancários das duas, não é possível enxergar nenhuma transferência do retorno desse dinheiro para a empregadora. Segundo as acusadas, todos os repasses eram feitos dentro da própria empresa e todas eram a pedido da empregadora. Sobre as mensagens de áudio em que uma das irmãs pede desculpa à empresária e também sobre a suposta ameaça feita a uma testemunha, a advogada disse desconhecer essas informações. Elas estão seguindo uma vida normal, trabalhando e colaborando com as investigações. Enquanto aguarda um pronunciamento do Ministério Público, a Rainha do Brás diz que tenta amenizar os danos causados pelas ex-funcionárias. Danos materiais e emocionais. Quanta falta esse dinheiro fez na sua vida, já que a loja é seu sustento? Muita. Não só o dinheiro psicologicamente também. É aquilo que eu costumo dizer. O dinheiro a gente vai trabalhar e se Deus quiser consegue de novo. Mas o trauma não. Não tem como você apagar um trauma desse. Você confiar numa pessoa. Eu achava que ela era o meu braço direito.